Presidente Coronel Rogério, comandante do 4º Batalhão. Tivemos prisões relevantes essa quarta-feira, em que a guarnição de Alto Parnaíba, comandada pelo sargento Júlio, foi acionada por volta das 5 e 15 da manhã, em relação a um furto, uma propriedade em que o criminoso estava com vários materiais hidráulicos e de eletricidade. Então, ele foi contido por funcionários e chamado a guarnição de Polícia Militar. A guarnição foi no local, constatou a situação, deu o voo de prisão e foi realizada a condução deste criminoso para a cidade de Balsas, para o plantão da Polícia Judiciária. Tivemos também dois cumprimentos de mandado de prisão, sendo um por prisão civil, pensão alimentícia, e outro por furto qualificado, comandado em aberto até 2043, em que o sargento Wagner, comandante da cidade de Itaço Fragoso, buscou diligência no intuito de localizar ambos, comandado de prisão, foi localizado onde prisão civil, foi estar na residência, chamou o mesmo, leu o mandado, deu o voo de prisão, em ato contínuo. Ele foi no segundo comandado de prisão criminal, qual estava com o mandado em aberto até 2043, a comarca de Santa Filomena. Foi localizado, identificado, foi lido o mandado, pós-lido, foi dado o voo de prisão, encaminhado ambos para o plantão central na cidade de Balsas, para a Polícia Judiciária. Então nós queremos agradecer os comandantes das cidades, fora da sede do batalhão, pelo comprometimento e pelas diligências realizadas. Obrigado.